Eu sei que você ainda não ganha tanto dinheiro como você gostaria. Você trabalha, se esforça, mas parece que nada cresce como você quer. E pior, você vê outras pessoas que parecem nem se dedicar tanto assim, mas que ganham muito mais dinheiro. E aí você se pergunta, por quê? Qual é o motivo? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te explicar a razão. E eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou preparando mais vídeos para trazer prosperidade para a sua vida. Os seus pensamentos têm origem na sua programação passada ou no seu condicionamento. Nós somos condicionados a pensar o que pensamos desde a nossa infância. Mudando a programação, você dá o primeiro passo para modificar os seus resultados. O condicionamento se estabelece de três maneiras principais. A primeira delas é a programação verbal, que é o que você ouvia quando era criança. Como? Seu pai e sua mãe? E a terceira são os episódios específicos que foram experiências que você teve quando era criança. Tudo isso moldou as suas crenças sobre o dinheiro e ficou alojado no seu subconsciente. Eu já postei um vídeo anterior em que eu expliquei a primeira influência sobre o seu condicionamento, que é a programação verbal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda forma de condicionamento, que são os exemplos que você teve na infância, especialmente através de pai e mãe ou de outros cuidadores. Você deve refletir sobre como se comportavam os seus responsáveis em questões de dinheiro. Eles eram gastadores ou eram econômicos? Vocês tinham dinheiro sempre ou só de vez em quando? O dinheiro fluía com facilidade ou era suado? Ele era fonte de felicidade ou era motivo de brigas? Essa informação é importante? Existe uma frase que diz, macaco vê, macaco faz. Quando nós somos crianças nós aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nós recebemos. Existe uma frase que diz que a fruta não cai longe do pé. Nós assimilamos aquilo que nós vemos ao nosso redor e nós encaramos isso como verdade. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta a história de uma mulher que estava preparando um pernil para o jantar. E ela cortou as duas pontas do pernil. O marido viu aquilo, ficou sem entender e perguntou por que ela fez isso. E ela respondeu, eu não sei. Era assim que a minha mãe fazia? Pois naquela noite a mãe dela foi jantar com eles e eles aproveitaram para perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. E ela respondeu, por que era assim que a minha mãe fazia? Então eles decidiram telefonar para a vovó e saber por que ela cortava as pontas do pernil. E a resposta dela foi, por que a minha panela era pequena. A questão é que em matéria de dinheiro nós tendemos a ser parecidos aos nossos pais, a um deles ou a uma combinação dos dois. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor também conta que o pai dele era empresário do ramo da construção civil e ele construía imóveis. Só que cada empreendimento demandava um grande investimento. O pai dele precisava gastar tudo o que eles tinham, até que as casas ficassem prontas e fossem vendidas e o dinheiro começasse a entrar. Por isso, toda vez que ele dava início a um projeto, a família ficava mergulhada em dívidas e sem um tostão para poder gastar. Essa situação durava um ano ou dois, até as casas serem vendidas. Depois eles ficavam cheios da grana, daí eles viviam tempos de vacas gordas, até o dia em que o pai dele chegava em casa, anunciando que encontrou um outro terreno e que ele iria construir um novo empreendimento. E aí se iniciava um novo período de vacas magras. Então o autor conta que ele cresceu e com o tempo ele percebeu que ele estava inconscientemente revivendo os altos e baixos do seu pai. Então ele conseguiu se recondicionar para abandonar esse modelo ioiô e construir uma vida de prosperidade. Mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você não vai prosperar. Como eu expliquei, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais, ou com, pelo menos, um deles, em questão de dinheiro. Mas existe também o outro lado da moeda. Existem pessoas que acabam se tornando exatamente o oposto deles. Se a sua família tem hábitos negativos no que diz respeito ao dinheiro, é muito bom pensar e agir de forma oposta nessa questão. O problema é a forma com que você se irritava com os seus pais e como isso fez você internalizar essa raiva. Quando nós somos crianças, nós não temos maturidade para dizer, mamãe e papai, nós precisamos pensar em formas mais saudáveis de lidar com o dinheiro. Não, não é assim que as coisas acontecem. O que ocorre na prática é que a criança fica furiosa com a falta de dinheiro. E aí ela chora de raiva e pensa, quando eu crescer, eu vou ser rico e eu vou ter tudo o que eu quiser. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva. E aí elas vão à luta e querem enriquecer. E muitas enriquecem. Mas existe um problema. Mesmo que façam fortuna, muitas delas não são felizes. E o motivo porque a motivação para ganhar esse dinheiro era a raiva, o ressentimento. E aí o dinheiro vira sinônimo de estresse e não de paz. A sua razão ou a sua motivação para enriquecer é algo importantíssimo. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de querer provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca vai trazer felicidade. Porque nenhum desses problemas pode ser resolvido com dinheiro. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido manifestar dinheiro e prosperidade. Eu decido manifestar dinheiro e prosperidade. O meu sonho seria que todos tivessem a sua iniciativa em aprender sobre prosperidade. Não adianta simplesmente fazer técnica para cocriar dinheiro ou rezar para ganhar na loteria, se você antes disso não limpou seus pensamentos destrutivos e sabotadores. Você precisa mudar a sua programação mental. Algo que eu explico também lá no treinamento Mestres do Universo é que você precisa ser capaz de identificar e mudar os seus paradigmas para depois começar a colocar novos conhecimentos em sua mente. E aí com essa nova mentalidade, você vai ser capaz de tornar real os seus desejos. Você vai ativar o mecanismo do sucesso em todas as áreas da sua vida. Existem estratégias poderosas que são praticadas apenas pelas pessoas mais bem-sucedidas para você começar a moldar a sua personalidade e mudar os seus resultados atuais. Ter esse conhecimento é o que muda a sua vida. E a boa notícia é que ele está ao alcance de todos. Você pode começar hoje mesmo e ter uma mudança gigantesca em pouco tempo se você souber implementar as mudanças certas. E tudo começa na sua mente, nos seus paradigmas, no seu modelo mental. Para saber mais sobre o treinamento Mestres do Universo, eu vou deixar na descrição o link do site. E aí você pode clicar, ver todas as informações e ver se o treinamento é para você. Você tem sete dias para testar, ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos. Então você realmente não tem desculpa para não aprender. Busque esse conhecimento porque ele é o que vai fazer a diferença para transformar sua vida. Para você ter avanços ainda mais rápidos, eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos para você conferir conteúdos que estão simplesmente maravilhosos para desbloquear a sua mente. Assista a tudo e observe as mudanças que vão acontecer. Até!